E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como os dragões de como treinar seu dragão seriam na vida real, né? Se eles realmente existissem. E eu confesso pra vocês que ficou muito legal e eu tenho certeza de que vocês vão gostar. E antes de começar eu vou falar pra vocês que eu escolhi apenas 5 dragões de como treinar seu dragão, como se fosse um top 5. Eu ia até colocar mais, porém eu não achei muitos dragões na versão vida real. Porém o que eu achei eu trouxe aqui nesse vídeo. E quem sabe futuramente se vocês gostarem desse estilo eu posso até trazer uma parte 2 desse vídeo pra vocês. Então vamos que vamos! Lembrando que os dragões de como treinar seu dragão foram criados com base em princípios voltados para as crianças. Falando em palavras mais fáceis, os criadores da franquia desenvolveram os dragões para serem mais interessantes para as crianças, para um público mais jovem em geral. Não que as pessoas mais velhas não possam assistir, é que eu tô falando em questão do design. Mas enfim, os dragões versão vida real podem ser ou não parecidos com os dos filmes. Mas o que eu achei bem realista, eu coloquei. Então pra começar, um dragão muito adorado por todos e que é conhecido por colocar fogo no seu próprio corpo é o Pesadelo Monstruoso. Muito conhecido e vocês já imaginaram como ele seria na vida real? Se ele realmente existisse? Bom, tá aí uma imagem de como ele talvez seria. Agora o próximo dragão é o Nader Mortal, também aí um dos principais, mostrados em como treinar seu dragão. Ele é conhecido por seus espinhos, espalhados por todo o seu corpo. Agora se ele existisse na vida real, ele seria mais ou menos assim. Essa foto impressiona com o tanto de detalhes. E o melhor é como os criadores deixaram bem realista. Lembrando vocês que essa foto é de um Nader Mortal de uma peça de teatro lá da Europa. Os caras desse teatro são tão talentosos que realmente parece que é um Nader Mortal real. Seguindo para o próximo dragão, o Zipper Arrepiante se destaca por possuir duas cabeças. Combinando com a cabeça quente e o cabeça dura. Mas como esse dragão seria na vida real? Eu tenho certeza de que seria bem legal. Até pelo fato dele possuir duas cabeças e levando em conta que o Zipper Arrepiante é o único dragão que vimos nesse estilo. E aí, preparados? Então tá aí na tela. Muito da hora, né? Lembrando que essa imagem é uma arte feita por algum fã de dragões. E que ficou bem legal por sinal. É claro que existe algumas diferenças. Porém temos que assemelhar o dragão do filme com um com características de verdade. Seguindo para o penúltimo, eu tenho certeza que a maioria tava ansiosa pra ver. É o Fúria da Noite. Eu acho que a thumb do vídeo deu um pouco de spoiler. Mas como o grandioso Banguela seria se ele existisse hoje no mundo dos humanos? Tá aí pra vocês. Eu tenho certeza de que alguns estão com dúvida. Porque esse dragão realista parece bem pequeno comparado ao Banguela. Mas esse seria uma versão bebê do Fúria da Noite? Talvez. Mas vai aí uma imagem bônus. Talvez esse seria o Fúria da Noite na vida real. Assustador, né? Essa imagem foi criada pelo Devian Artis. E se parece muito com o Banguela. E o traço que ele usou no desenho deixou ele bem realista. Na minha opinião, essa daqui foi a que eu mais gostei de todo o vídeo. Agora em último lugar, pra finalizar, temos o Morte Rubra. O vilão do primeiro filme de Como Treinar Seu Dragão. Um dragão enorme e muito assustador. Será que ele seria assim também na vida real? Tá aí pra vocês verem. E aí, o que vocês acharam? Tenebroso demais, né? Pode falar. O Morte Rubra com certeza seria um grande problema se ele existisse na vida real. Imagina o tamanho da destruição que ele causaria na humanidade. E por assim, encerramos os dragões na vida real. Ah, e não esquece de deixar nos comentários qual dragão você achou mais realista. E me diz aí qual você mais gostou. Lembrando que se tiver um feedback bom, eu posso até trazer a parte 2 desse vídeo. Mas aí eu deixo com vocês. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo novo. Não esquece também de assistir os outros vídeos do canal. Tem muitos vídeos de como treinar seu dragão. E eu sei que vocês vão curtir. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!